Fala galera, eu sou o Tio Kiki Falentro, dessa vez pra um vídeo pra vocês, muito divertido de TheCrafting Dead Essa série que vocês amam pra caramba, então eu vou deixando aí o seu beijo lá que me comentando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, vão tá aparecendo na tela agora, gente E é o seguinte, caso você não saiba, tá rolando uma aposta aqui no canal, que é o seguinte Se por acaso a gente chegar a 100 mil inscritos até dia 1 de Março, eu irei pintar o meu cabelo de vermelho Então, eu espero que vocês se inscrevam aí e mandem pelo menos pra um amigo Que se vocês falarem o comentário que mandou pra algum amigo, tomara que vocês falem a verdade, né gente Porque mentir é feio E aí eu vou dar um coraçãozinho pra vocês, porque eu vou saber que vocês mandaram, vocês são inscritos fiéis, tá ligado E hoje viemos aqui porque um amigo nosso, tá ligado, um membro do time da moda Ele chamou a gente para enviar a base dele, porque ele fez uma base aqui Não é que ele fez, ele encontrou essa base aqui e roubou pra ele Porque meio que ele tem umas características de ladrão, né Então, aí vocês vão entender quando vocês veem ele Calma, deixa eu ver se ele está por aqui Ó, ele está ali, está ali, está ali, ó Dá pra ver ele por enquanto aqui Ele virou uma arma pra mim, minha impressão é minha Ele virou uma arma pra mim, minha impressão é minha Meu amigo, ovelha Eu ouvi você de longe, você falando assim Ele é o integrante do time da moda Ele não é integrante, ele é o líder do time da moda Quero deixar bem claro isso Ele é o integrante do time da moda, é isso mesmo, Laki Isso que você falou, boa, 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 Laki Onde você conseguiu esse negócio aqui? O quê? Onde você conseguiu esse traco aqui da minigun? Acabei de pegar aí, eu acabei de pegar É, você tinha pegado, Laki, eu acabei de você Você gostou da minha roupinha? Eu estou de smoke, mano Mano, olha só, aí você fica com medo Um smoke com um capacete de ovelha Não tem para ninguém Entendi, entendi, entendi O meu é um chapéu aqui, tá ligado? Pô, vê o chapéu que faz, esse cara está na moda Vê o chapéu de mordomo e a roupa de bombeiro Migo, não é para você combinar, você é o bandido, migo Como é que é esse bandido, né? Não, mas eu estou no estilo, olha Olha só, tudo combinando Olha só, eu quero ver se você vai ficar com medo Olha só, fica aí, fica aí, fica aí Pronto, pronto Calma aí, calma aí, calma aí Tá complicado aqui a situação Calma aí, pronto Olha, essa máscara dá medo, hein Mas eu tenho uma aqui, dá mais medo, hein Pega essa aqui Eu até queria, eu estava procurando para o cara do O cara do Bota aí, essa aí dá mais medo Bota aí Gente, não tem noção Eu estava pedindo para o dono do jogo fazer a máscara do Flash Mas eu achei que ia ficar com muito medo Então, tudo isso Ô Nitro, olha Hoje eu vou precisar da sua ajuda, mano Por quê? Tipo assim, eu estou ligado que a base do Coruja Onde fica? E eu estou querendo dar uma bijoiada Então, é que várias pessoas nos meus comentários, Locke Falou que era em um lugar Falou que é um, falou que é no Ternos Outro falou que era embaixo da água Outro falou que era em vários lugares Nossa, é o jeito que eu falei embaixo da água Embaixo da água Falou em vários lugares Mas eu não entendi que são vários lugares Ah, então tá bom Eu falei que são vários lugares? Ah, acho que falou, Locke Se você não falou, você fala agora Vai, fala São vários lugares Ah, tudo bem, então Então, Locke, olha só Onde que é esse lugar, então? Quero saber agora Ó, ó, é pra cá, ó Tá ligado? Que a gente está meio que longezinho da cidade Não muito longe É meio que estratégico isso aqui Porque a gente não está nem tão perto, nem tão longe A gente está mais ou menos, entendeu? Sim, sim, entendi, 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 Locke Ah, eu preciso... Acho que já tem um buraco aqui, amigo Aqui, ó Onde? Aqui, ó Acho que... Você está fazendo um buraco aí, Locke? Não, não, é que na hora de entrar eu fiz aqui Você quebrou a cerca Quebrei Como é que eu quero fazer isso? Não, tem uns buraquinhos aqui certinho pra gente passar Eu vou lá que eu vejo tudo a situação Eu estou vendo buraco aí, hein? Não, aqui já não tem, não Estou vendo, hein? Ah, meu, eu vou quebrar aqui pra você, Locke Quebrei, pronto Eu não tenho picareta, amigo Ó, por aqui Agora a gente sobe essa montanha Aham E aí aqui, se tiver pelos meus cálculos A gente vai pra direção pra cidade Certo Assim, se tudo estiver nos meus cálculos É, cálculos, cálculos Confia em mim? Confio, confio Mas, Locke, a gente tem que tomar cuidado, Locke Pega a sua arma na mão já Porque se, por acaso, eles começarem a tirar em nós A gente tem que tirar neles também, né? Bonito, tá longe ainda da cidade, relaxa É sério? A gente vai passar por um deserto ainda, é Vai passar por um desertão Aí depois vai vir uma parte de... Pra cá, ó Ó, eu tenho uma dúvida, Locke Tipo, quando você entrou naquela prisão lá? Você nem tinha falado nada comigo? É que na verdade, eu tô definindo ainda como é que vai ficar Porque a ideia é fazer três bases Tem três bases, graças É, então tipo, a base... É mais de um dois, né? A notícia é triste ou a notícia feliz? Notícia é... Feliz, sai! A feliz é que você vai ser o general de uma base, provavelmente Ah, e a outra é que você errou o caminho, né? A triste é que eu errei o caminho Ai, meu Deus do céu, Locke Como que você pode errar o caminho? Não, é pra cá, não Ah, então volta aqui, então Não, mas não é nem pra essa direção Gente do céu Locke, você é muito burrinho Como que você conseguiu errar um negócio tão simples assim? É que na verdade eu não marquei lá no mapa, velho É tipo assim Deixa eu vir pra cá Ih, bolei mais ainda agora Melhor que voltar porque agora não sei nem mais pra onde eu tô indo Ô, calma, onde que é? Sabe o nome do lugar? É o Terminus mesmo? É, é o Terminus Ah, calma, o Terminus Ele é bem perto, tá ligado? Não é longe não A gente passa por um desertozinho Mas eu pensei que era pra cá, mas não é Aí depois tem uma aguinha, aí depois... Será que não é aquilo ali não? Aquele lugar ali não é não? Certeza Qual? Aquele lugar ali Aquele não é que a gente tava não? Não sei, você me confundiu agora Será que era mesmo? Não sei, mano Eu tô falando que tudo aqui é igual A gente tem que fazer bandeira É o deserto aqui Ah, é Não, é pra cá o nosso Ah, é Eita, a gente se perdeu mais ainda agora Loki, o que você tá fazendo? Eu acho que você não sabe nada, né? Você tá mentindo pra mim, Loki Eu não sou muito bom em guia, não, mano Tá, então vamos fazer o seguinte, Loki Olha só Na hora que a gente chegar perto desse lugar aqui É, lugar da base do Coruja A gente volta aqui, pessoal Porque, Loki, é meio difícil de entender Então, Loki, é aqui que é a base dos caipiras? Não, não, não Não é aqui ainda não, velho Essa base aqui, Nitro Eu passei por ela Eu achei legal fazer também aqui Só que como fica um pouco perto ainda da base deles Sei lá, eu descartei a hipótese Ele também tá meio quebrado, né? Não tá muito bem, não Ele não tá muito na moda, né? Porque tem que ser da moda a nossa base Tem que ser da moda Ó, tem uns zumbis ali, cuidado Não passa por aí não, vem pra eu pilar água Vou passar não, vou passar não O que é engraçado é que a gente A nossa arma passa pela água Mas ela não molha, né? E tipo, é pior que a verdade É tipo, é bem pertinho, tá ligado? Olha pra lá Tipo assim A nossa base é pra lá Pra onde eu tô apontando Sim Só que não é muito longe E a cidade já é logo aqui na frente Nossa, é bem perto mesmo E esse castelo aqui é um ponto de diferença É, uns 10 minutos andando Só que, tipo, sem se perder, né? No caso, né? É, é Aí já é duas horas, né? Ó, tá vendo aquilo ali, Nitro? O que? Aquilo ali é a base dele já Aquele negócio vermelho ali? É Gente Só que a entrada é por aqui, ó Mostra, mostra, eu quero ver Quero ver essa base do inimigo aí, gente Aí, tá vendo? Tá escrito términos ali, ó Ah, eu tô vendo, tô vendo E é aqui que eles moram? É, é aqui que eles moram Calma, mas a gente tem que ver se eles estão lá no server Não, não estão Pelo menos informantes Não estão Não estão, graças a Deus Tá, então vamos entrar na base deles Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada que eles têm, né? Porque a gente vai Não vamos roubar nada, mas Porque senão vai causar Vai causar guerra de novo já Vai que eles têm baú Não, vamos roubar sim A gente tem que roubar Mas a gente é da moda A gente não é assaltante isso Gente, eu tô matando Peguei uma crossbow Você tá brincando Tô falando sério Ai, ai Eu consegui uma arma, Loki Ai, droga Qual arma? Meu Deus do céu Eu tenho uma arma aqui Loki, me ajuda aqui, meu filho Esse aqui, ele é o Zay Bolt Calma aí, Loki Calma aí Ô, calma, mano Você que tá nervoso Eu tô teitando Eu tô teitando Eu tô teitando No fundo dele Ai, calma, calma Olha aqui, crossbow, mano Calma, louco Eu não quero saber do crossbow Ué, você quer saber de quê, amigo? Ué, de ficar vivo De preferência Calma, eu preciso Ah, então tá bom Eu preciso de um mandei Eu vou passar meu paninho aqui Na minha cara Aqui, ó Ufa, eu tô sangrando Pare de sangrar por causa de paninho Graças a Deus, paninho me salvou lá O zumbi tava vindo em cima de mim Eu comecei a atirar nele Ele deu meia volta e voltou Ele falou assim Deixa quieto Quer saber? Deixa quieto Calma aí Olha aqui, mano A crossbow que eu peguei, velho Olha aqui, tá, olha Gente, que legal Eu sou o Daryl agora Eu acho que, velho Ele é um cara Por ele, eu acho Olá, aqui Olha só Eu só consegui essa arma aqui A A AS50 Eu não sei Tá, ó, Nitro A base deles é por aqui que entro Deixa eu pegar uma arma de Perto à distância Porque eu não tenho nenhuma aqui na minha mão Ô, Loki Eu tenho mais uma caixa aqui pra abrir Eu queria abrir Pera aí Deixa eu abrir rapidinho Ah, eu consegui uma roupa Ô, Loki Eu vou colocar minha roupa aqui E você fala Tem muito loot aqui, ó Tem muito loot, Nitro Tem muito loot militar Tem mesmo Calma aí Deixa eu pegar uma arma aqui na minha mão Pra bater nos zumbis Certo Peguei Olha É aqui que eles ficam Mas onde será que eles escondem o baú? Não sei, aí Eu não sei Ó, aqui É a base Onde eles ficam mais Mais tempo, ó Nesse meião aqui Só o problema é que eu não consigo passar pela porta Passei Pera aí, passei Ó, a plantaçãozinha deles Tem tudo aqui certinho Uia Como é que você sabe tudo isso, Loki? É pra cá, ó A plantação deles Ah, porque eu tô com um espião, né? Gente, eu consegui um bagulho Aqui é a plantação deles Não acredito Loki Cadê? Aqui, ó Vou roubar tudo Calma, eu me perdi de você, Loki Cadê você? Amigo, eu tô pulando aqui, amigo Perto de mim? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Ah, tá Calma, você tem algum informante no time deles, Loki? Isso aí eu não posso falar ainda, né? Não vou falar Ah, pega umas batatinhas Você vai comer uma batata? Eu adoro batata Graças a Deus Agora, eu tava jovem de comer essa carne aqui, Loki Agora eu vou poder comer minha batata em paz Tem abóbora? Nossa, eles têm muita coisa aqui, né, Loki? Uhum É uma base até que protegidinha Mas eu acho que a nossa lá é mais distante É melhor Sim Essa aqui é muito colada com a cidade Hum, pior, né? Bem pertinho de chegar Sim, sim, sim Calma, deixa eu tirar algumas coisas aqui do meu inventário Mas tipo assim Pra quem viu The Walking Dead, Nitro Essa base aqui é uma réplica exata do Terminus Que é uma parada que aparece na série Que é tipo um lugar onde é final de trem e tudo mais E aí lá eles encontram uns canibais malucos lá, doidaço Canibal? Coisa de doido? Ô, ô, Loki, olha só o que eu tenho agora Agora eu tenho uma sniper Tem como... Tem a mirinha de sniper? Tem, tem Tem bala? Aham Aí um dia ele pode tentar armar uma armadilha Não, você tem bala? Eu tenho Só atira, dá um tiro pra gente ver Não, não, eu vou dar um tiro no Google Não, mas mira no zumbi, mira no zumbi Vou mirar nesse aqui, ó Tem um aqui, ó Loki gamer na minha frente que eu vou mirar nele Tá louco, tá louco? Eu vou fazer tudo Vem cá, amigo, eu tô brincando, amigo Ô, Loki, a gente tem que dar uma olhada nos bau Que a gente passar Pô, tem muito item bom aqui, velho Tem muito esses loots militar Sim, sim Os loots militar Tem muita missão Sim, dropa essas coisas, né? Esse daí é o melhor loot de todos Vem comigo, Loki Vamo lá testar minha arma Deixa eu guardar minhas coisas no baú aqui No baú não, na mochila Eu vou lá testar sozinho sem você Calma aí, deixa eu procurar Cadê você, cadê você? Pior que não tem nenhum zumbi aqui dentro da base deles Como é que vocês fizeram isso? Não sei, velho Mas é uma base bem protegidinha, né? Quase a gente não espalha no zumbi Eu tô achando que essa base Vou ficar prendendo essa base, Loki Ai, a gente vai invadir, né? Agora a base é nossa É da moda Agora dá moda Pô, a gente podia me deixar uma plaquinha aqui Pior, né? Vamo fazer isso mesmo? Vamo fazer, vamo fazer Pega a madeira Agora, onde tem madeira? Ah, tem madeira aqui, ó Não, isso aqui é terra Isso aqui é terra É muito parecido Aqui, ó, aqui Tem uma aqui, ó Tem uma aqui, Loki É verdade Vai, vamo fazer a plaquinha Calma aí, tá Vou fazer uma crafting table aqui Pô, onde é que aparece o craft aqui? Ah, tá aqui do lado Calma aí E também tem crafting table ali Não dá pra não quebrar esse bloco? Ah, aquele bloco ali Porque tinha um loot embaixo Acho que não dá Entendi Calma aí Ó, Loki, tem crafting table atrás de você, Loki Só pra visualizar Eu vou pegar madeira aqui Vou fazer uma placa A gente vai botar uma mensagem aqui Mas tem que ser um lugar que eles possam ver Sim, sim, sim Calma aí, calma aí Eu vou até pegar mais aqui, ó Vou pegar mais madeira Pra fazer essa plaquinha Vou fazer Cada um coloca uma, beleza, Loki? Eu tenho aqui, ó Beleza, ó Eu tenho aqui três já Beleza Três o quê? Onde é que será que eles vão ver? É nitro Tá, tem que ser no meio, né? Preferência A gente pode fazer Será? Olha, já que é óbvio, né? É, vamos fazer aqui, ó Aqui é um lugar bem chamativo Aqui, ó É que eu gostei Moda esteve por aqui Vou botar aqui, ó Vou botar escreveu Moda 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 É nosso vídeo de guerra Moda, moda, moda É Vou botar aqui Vou botar aqui Temos um espião No seu time Tome, hein? Cuidado A moda Está Presente É tipo a escola Presente, eu sou eu, professora Pronto Acho que agora eles já vão chegar aqui E vão ficar com medo já, mano Eles vão olhar pra Paquinha E vão falar Meu Deus Moda É verdade, eu vou pensar Eles já estão aqui Já descobriam tudo Mas que aí eles não vão ler, Nitro Por quê? Tem que ser É porque, tipo Isso aí fica parecendo Que é cadeiro, tá ligado? Do mapa Tem que botar no chão mesmo Que aí eles vão ver Tipo, um lugar nada a ver Tipo, um vazio nada a ver Com uma placa Aí, vamos falar Vai É uma placa Olá, aqui Eu consegui uma roupa da SWAT Calma, deixa eu ver Se vai ficar da moda Só com certeza, pera aí Parece que você Parece que virou o cara a cara Eu virou Não fala que eu sou um Flash Olha Aparecendo um Flash Não fala isso É o Flash É o Flash Agora que eu percebi Que eu ganhei uma outra coisa Pra melhorar a minha arma Calma aí Deixa eu ver se consigo melhorar ela Pou E Pou Gente, a minha arma tá cada vez melhor Agora Agora ela tá terminando ser cover O Loki Gente, eu não testei minha arma até agora O Loki, vem comigo Calma aí Vamos testar a minha arma De algum zumbi Ah, viu que eu falei que era Terminus por causa do negócio de trem? Tem uma linha de trem aqui lá Tem uma linha de trem aqui, ó É enorme, inclusive Calma aí É o Terminus Eu não tô conseguindo correr, Loki Tá vendo aquele vagão ali, o... Qual vagão? Foi o vagão que o Rick ficou preso na série Esse aqui? É, é aquele ali Não, aquele ali Aquilo é um vagão, Nito Vagão Não falei igual, pai Ah, vagão Ah, tá Ah, entendi E será que tem alguma coisa ali dentro ou o Loki? Pô, mas não tem um zumbi aqui, velho Eu tô vendo isso, o Loki Eu lembro do Coro de ter falado o negócio de vagão Como assim? Sério? Ele falou alguma coisa de vagão? Falou Então vamos lá, então Ele falou exatamente o que eu falei Esse vagão é igualzinho Calma aí Será que tem alguma coisa aqui? Calma aí, tá aberta a porta Não, não tem não Ah, não estranho, Loki É algo suspeito, tem uma tela suspeita aqui Aqui é madeira É madeira esse? Ah, mas não tá quebrando por causa aqui Ela tinha a lute em cima, né? Calma, será que eles escondem alguma coisa nesse vagão aqui? Eu não sei, se o pessoal souber Eu quero que eles falem no comentário Porque eu e o Loki a gente tem muita ideia disso, tá ligado? O nosso espião Uma pessoa, né? Não pode falar, né, Loki? Não pode falar ainda, não pode falar ainda E eu sei que vai ter gente que vai falar Ah, você tem espião A moda falou que tem espião aí dentro Mas não podemos falar Mas é porque a gente falou pra ele Evitar ao máximo ser descoberto E eu tenho certeza que ele vai fazer isso, né, Loki? Uhum, com certeza Eu queria tentar tirar o zumbi Mas eu não tô conseguindo achar um zumbi, Loki Eu só queria um zumbi Ele meteu o pé? Ah, não, ele tá ali, ó Ali, ó Olha, ele tá brincando de pega-pega contigo De pique-esconde Você vai brincar de pique-esconde Com o seu avão, ó Eita, eu errei Pou! Ele não morreu com um tiro? Como ele não morreu com um tiro? Porque ele é um zumbi front-time Tá vendo? Matei, pronto Ah, Loki, eu tô com sede de novo, gente Você matou quantos zumbis, ô, Nido? Eu matei 47, e você? 135 Ô, Loki, você é um assassino de zumbi, Loki Eu tô percebendo isso Mas, Loki, agora a gente já sabe Qual que é a base dele, tá ligado? E pra quem tá assistindo esse vídeo aqui A participante da série Essa daqui é a coordenada, Loki Vou mostrar a coordenada Eu gostaria aqui, ó Pronto, tá aí na tela, gente Ó, se vocês quiserem, manda a print Pra quem que eles querem saber, tá vindo? E se alguém quiser, vem pra cá Eles vão vir aqui, né, os inscritos Não, não Mas eles mandam pro pessoal que tá participando, entendeu? Tipo, flash Esse pessoal Que é muito importante pra eles saberem Aonde que é a base deles Apesar, Loki, que eles vão saber Mas o flash já tá no nosso time Ele não precisa saber Ele só tem o que a gente falar É, faz sentido, Loki Mas, pessoal, pessoal Pessoal, acaba Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilhe com seus amigos Um beijo e abraço Valeu, valeu E tchau Fui